Música Um grande evento no Centro de Convenções de Goiânia marcou o encerramento do nono encontro regional do Tribunal de Contas dos Municípios De março a maio deste ano, o TCM realizou seminários no interior para qualificar as gestões e tirar dúvidas dos prefeitos, vereadores, secretários e servidores administrativos Na capital, o evento contou com palestras da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi do presidente da Atricom, conselheiro Fábio Nogueira, do TCE da Paraíba e do psicólogo e escritor, Roçando Klingem O encontro foi prestigiado pelo governador Ronaldo Caiado o prefeito de Goiânia, Iris Ezende o presidente do IRB, Instituto Rui Barbosa, Ivan Bonilha conselheiros, procuradores, entre outras autoridades O presidente do TCM, Joaquim de Castro, destacou a relevância dos encontros regionais Olha, altamente positivo, tendo a vista que o comparecimento das pessoas foi bastante satisfatório e isso demonstra, nas duas coisas, o interesse que as pessoas estão tendo em se capacitar e por outro lado também a credibilidade que o Tribunal goza junto com a comunidade principalmente com os gestores Então isso é muito importante, esse estabelecimento de uma relação de confiança entre as partes Então é importante ter eficiência na aplicação dos recursos públicos O que a gente queria era trazer um diálogo sobre os novos caminhos para gerar uma administração pública eficiente Esse encontro é uma demonstração de que o Tribunal de Contas dos Municípios ele sempre está estudando, pesquisando e procurando o melhor para orientar os prefeitos e prefeitas De forma que eu venho para manifestar em nome da Prefeitura de Goiânia nosso reconhecimento da responsabilidade com que essa Corte de Contas Municipal tem se comportado Este evento, o Tribunal de Contas dos Municípios, ele é extremamente didático no sentido também de dar consciência a todas as exigências da legislação brasileira e a cada vez mais fazer com que a transparência seja o padrão único em toda a gestão pública Durante a palestra, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, falou sobre Ministério Público e Tribunais de Contas no combate à corrupção Os Tribunais de Contas em todo o país e aqui e no estado de Goiás também têm cumprido um papel muito relevante contra a corrupção e pela eficiência na gestão pública A responsabilidade dos tribunais é enorme pelo zelo no cumprimento dos contratos, no bom uso da coisa pública e isso reverte em benefício da população Fábio Nogueira, presidente da Atricom, destacou a importância do controle externo contemporâneo Esta iniciativa do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás vem a um encontro daquilo que nós estamos defendendo de há muito, não só no âmbito da Atricom mas no seio de todos os tribunais de contas do Brasil que é exercitar cada vez mais a nossa função pedagógica, didática ou seja, colocar toda a nossa estrutura, a nossa expertise à disposição do gestor público Rossando Klinger fez palestras sobre a consciência coletiva no serviço público, entre outros temas Tribunal de Contas, órgãos regulatores, transparência, compliance na medida que a gente vê que a população procura mais e mais a gente sente que de fato as pessoas estão atentas a isso e fico muito feliz que o Tribunal Constitucional do Estado de Goiás a gente tem uma iniciativa, porque afinal de contas, quanto mais a gente tiver um país onde municípios, dentes estaduais e a Federação de Modo Geral tem a transparência ética, a gente vai ter um maior combate à corrupção e vai ter um desenvolvimento mais sério no país que é o que a gente deseja finalmente TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade